A Unidave, instituição de ensino superior sediada em Rio do Sul, recebeu uma moção da Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira, 11 de julho, em homenagem aos seus 57 anos. A universidade já formou mais de 22 mil alunos em diversos cursos e está ligada diretamente ao desenvolvimento da região do Alto Vale. O proponente da homenagem foi o deputado Oscar Gutz, do PL. É uma gratidão que nós temos pela Unidave, pelo belo trabalho que ela faz, que já com tantas formações de alunos vai continuar. O Alto Vale está crescendo muito graças a essa Unidave lá no nosso local. Então, para nós é muito gratificante e a moção nada mais do que justa. Alcir Teixeira, reitor da Unidave, deu destaque à história e à importância da instituição para o desenvolvimento da região do Alto Vale do Itajaí. A Unidave completou agora recentemente, dia 7 de julho, 57 anos da sua fundação e foi constituída na época, quase seis décadas, para redesenhar um modelo econômico de Rio do Sul e do Alto Vale do Itajaí. Hoje é uma região pujante, não só Rio do Sul como o Alto Vale do Itajaí, uma economia muito diversificada e a Unidave fez história, quer queira, quer não queira, na contribuição para o desenvolvimento dessas regiões. Então é uma honra imensa. Então é uma honra imensa.